E quando eu voltar, alguém vai se preparar Quando eu voltar, você vai se preparar Você vai te descer 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 O que eu passo é gostoso, dá na boca do povo O que eu passo é gostoso, dá na boca do povo Dá na boca do povo E quando, quando a rovinha vai se preparar Quando preparar, na banda vai Você vai ser crescido Você vai ser crescido Você vai ser crescido O que possam gostoso, tá na boca do couto Quando, vão te dar pra ouvir, vai sem parar Quando preparar! Eu vou dançar! Você vai ter que ser feliz Você vai querer, você vai querer Você vai querer, você vai querer